Hoje eu quero dar uma dica importante, principalmente para quem é iniciante. Vamos falar sobre a palheta na boquilha. Olha, aqui é o raio da boquilha, aqui é o raio da palheta, da ponta da palheta. Então, uma dica legal é o seguinte, às vezes a sua palheta está branda e você não tem uma outra palheta momentaneamente. Então, a dica é colocar a palheta um pouco para cima do raio, um pouquinho de coisa para cima do raio. Essa é uma dica legal. Aí você fixa aqui a abraçadeira, eu vou dar uma soprada para vocês verem. Embora no vídeo não vai dar para perceber tanto a diferença, mas para quem toca sente muito a diferença. Quando a palheta está branda e você põe a palheta para cima do raio da boquilha, ela fica mais pesada, um pouco mais escuro o som. O caso ao contrário, se a sua palheta estiver muito dura, aí você coloca a palheta para baixo um pouquinho do raio. Você pega a palheta e coloca ela um pouquinho para baixo do raio. Põe o dedo aqui para ter apoio. Na hora você vai perceber que a palheta vai ficar mais leve e vai ficar um pouco mais brilhante o som. Mesma nota. Fica mais fácil de emitir o som. E quando a palheta está normal, que a palheta está boa, você coloca ela rente ao raio. Essa é uma dica legal. Outra dica legal também é a pressão da abraçadeira. Se você aperta muito a abraçadeira, as abraçadeiras de metais não tem muito essa variação. Mas essas abraçadeiras, que é, por exemplo, essa é uma abraçadeira da BG, é uma abraçadeira francesa, que tem um ressonador de metal aqui no meio. Esse ressonador de metal, ele faz com que a palheta vibre mais ou menos. A dica é o seguinte, você tendo essa abraçadeira, se você apertar muito, o som vai ficar mais brilhante. Mas você não quer um som mais brilhante. Dependendo do que você vai tocar, você quer um som um pouco mais escuro. Então, você solta um pouquinho mais a abraçadeira. A palheta, ela vai ficar um pouquinho mais livre aqui, né? Não tão livre ao ponto de ficar indo pra lá e pra cá, né? Mas, solta um pouquinho, o som fica um pouquinho mais escuro. Outra dica também. Comprimento. Se você toca com a abraçadeira muito pra trás, bem pra trás, o comprimento da palheta vai ficar maior. Você vai ter um pouco mais de facilidade pra tocar a nota. Isso você vai sentindo tocando. E com a abraçadeira mais na ponta, a palheta vai ficar um pouquinho mais curta. Vai ficar um pouquinho a coisa mais pesada pra soprar. Porém, o som vai ficar um pouco mais firme e um pouquinho mais encorpado. Essas são dicas bem legais. Você vai sentindo na hora de tocar. Vai tocando, põe a palheta pra cima, põe a palheta pra baixo. Põe a abraçadeira um pouquinho mais pra trás da boquilha, um pouquinho mais pra frente. Solta um pouquinho mais a abraçadeira. Aperta mais e você vai sentindo as diferenças de timbre. Essa é uma dica bem legal, assim. Eu faço isso, acho que a grande maioria dos músicos que tem experiência faz isso. Pode ver que às vezes a turma pensa que é um cacuete do músico. De tá tocando e toda hora mexendo na abraçadeira ou na palheta. Não, não é. É a pessoa sente que tem que fazer isso. Que tem que pôr mais pra cima, mais pra baixo. Você vai percebendo isso com o tempo. Mas é uma dica bacana pra começar a tentar fazer isso e ver os resultados. E até a próxima.